Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Que Deus, nosso Pai, nos ampare, proteja e mantenha-nos sempre em sua infinita paz. Um feliz dia dos pais aos senhores que aqui estão, se já não o são, para quando o forem. E fico feliz em compartilhar, junto com irmãos tão queridos, com uma família tão próxima, alegria de poder expandir o trabalho, crescer como pessoas e como grupo. Então essa palestra, acredito, despedida, como o companheiro Marcos nos trouxe, até deu um pouco de susto na entrada, é de felicidade também. Ouviu vocês, como família, como irmãos e companheiros, crescendo, físico e espiritualmente. E nos colocamos à disposição, sempre, como casas e irmãs, luz divina e nós aqui, para servi-los e servirmos ao Senhor. E falando em proteção, amparo e auxílio, nós vamos hoje falar de um tema até interessante. O anjo de guarda. Este ser que está tão próximo e muitas das vezes nos parece tão distante. O qual não conseguimos conectarmos com ele da maneira como deveríamos. Para entender e conhecer um pouco melhor sobre os anjos, vamos tentar buscar referências bíblicas, referências em obras gerais e, principalmente, dentro da doutrina espírita, o que ela nos tem a trazer. Os anjos já são seres citados desde tempos remotos nos próprios textos da Bíblia. Nós vamos ver que a anunciação feita a Maria, pelo arcanjo, pelo anjo Gabriel, de que esta seria a eleita, a escolhida do Senhor para receber em seu ventre o Messias, aquele que veria trazer luz à humanidade, foi feita por um ser celeste, angelical. Nós vamos ter Tobias, um dos profetas antigos, sendo amparado, acolhido, após ser cegado pelos excrementos de uma ave que lhe caiu aos olhos, ele ser levado a diversos locais e ser orientado no que fazer, como se comportar, sendo protegido até mesmo e alimentado por um ser, também, angelical, cujo nome, Rafael. Nós vamos ver, já mais no Antigo Testamento, o próprio Abraão, pai da raça hebraica, sendo visitado por dois seres enviados pelo Senhor, dois anjos, em que estes lhe vieram trazer a notícia que ele, já em avançada idade, viria a ser pai, em onde a sua esposa, Sara, escutando aquela conversa, já percebendo a idade do marido, digamos, por volta dos seus 80 anos, em que este veria ser pai, deu uma risada, e os anjos daqueles enviados do Senhor disseram, teu filho o chamará Isaac, que na língua hebraica quer dizer risada. Essas anunciações, essas referências, todas nos foram trazidas, mas poderíamos dizer que era fruto do imaginatório, da crendice popular. Mas quando passa a referência a ser trazida por um ser celeste, de altíssima hierarquia, que é um espírito, coordenador de tudo o trabalho que executamos no planeta Terra, nós já começamos a pensar um pouco mais sério, realmente, sobre esse assunto. E aqui, neste texto, nós vamos ter o próprio Cristo, o próprio Jesus, nos fazendo uma referência, dentre outras várias que são feitas. Cuidado, não desprezem nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai, que está nos céus. Isto está em Mateus, capítulo 18, versículo 10. Este texto é uma passagem que está como referência, para que nós possamos nos sintonizar melhor, no capítulo em que os discípulos estão questionando sobre a superioridade, quem seria o maior no reino dos céus. E o Cristo, percebendo que passa ali naquele momento uma pequena criança, traz para junto de si e lhes dizem que aquele que é o maior no reino dos céus é o que se assemelha àquela criança. Que aquele que se levar será rebaixado, e aquele que se rebaixa será exaltado. Quando ele nos traz a referência que os seus anjos seriam aqueles que os acompanham, seriam os protetores. Então, o próprio Cristo, já nos referenciando à existência desses seres, trazendo essa afirmativa, já nos coloca realmente, praticamente, a certeza de que temos uma companhia, temos um ser, um algo, um alguém, que nos acompanha, que está próximo de nós. E vamos entender melhor sobre esses seres um pouco mais à frente. Buscando relatos nas culturas mais antigas, informações da própria ciência e da arqueologia, nós vamos ver que já nos sumérios, que são as civilizações antiguíssimas que nós temos relatos, praticamente 3 mil anos antes de Cristo, nós já vamos perceber ali figuras com asas, que é uma das referências que a maioria das culturas começaram a trazer sobre anjos. Seres humanizados, alados, com asas. Nós vamos ver, entre os egípcios, a própria deusa Ísis, 2.500 anos antes de Cristo. Entre os gregos, Nikkei, a deusa que está referenciando-se, na verdade, à própria Ísis. Culturalmente, Nikkei está relacionado a eventos esportivos, a vitória, a conquista de um triunfo. E nós vemos que hoje uma marca muito famosa acabou transferindo esse nome Nikkei para Nike, que nós conhecemos muito. E até mesmo esse alar, essas alas do ser, ele ficou no seu próprio logomarca, na sua própria logotipo. Nós vamos ter, entre os romanos, a deusa Vitória, das competições esportivas, 300 anos já antes de Cristo. E todos eles sempre nos referenciando seres alados. Entre os judeus, os hebreus, nós vamos ter a arca, cujos mandamentos recebidos em pedras por Moisés, as leis mosaicas, os dez mandamentos, sendo protegidos e guardados por seres angelicais, os querubins. Nós vamos ter no catolicismo, anjos protegendo, lutando, degladiando-se às vezes e caindo, como o próprio Lucifer, que seria o Lutiferos, aquele que traz a luz. Lúcifer fazendo uma parte, é curioso, porque para que ele levasse a luz, estivesse tão próximo de Deus, como o imaginatório humano. Ele teria que ser como este outro ser que aí se apresenta. Uma maneira mais singela, mais agradável de se olhar, mais confiável. E depois que ele caiu, digamos assim, a visão do artista, aqui ele se transformou em um morcego, praticamente. Um ser com asas de morcego, com chifres, a coloração escura. E é curioso, nós pegávamos essa referência, determinados seres que nos trazem tanto terror, porque outro dia, observando um canal de cultura, que trabalhava justamente especialistas nessa área, com animais em florestas da Austrália, morcegos gigantes, mas que eles não eram capazes de se alimentar de sangue. Eles se alimentavam de frutas. Então, eles eram seres muito dóceis, muito tranquilos, mas enormes criaturas. Então, a primeira impressão não deve ser simples. Aqui fica. Nós vamos ver no islamismo, também referências a seres alados, angelicais, e já no espiritismo, só como referência, nós cortamos as asas desses seres. Nós já dissemos e afirmamos, como espíritas, como aqueles que acreditam na existência de seres espirituais, que essas apresentações são apenas referências do próprio imaginário. Porque se nós buscávamos nessas civilizações antigas, aqueles que tinham a mediunidade, que é o potencial, a capacidade, de ver o plano espiritual, e eles relatando, trazendo a pessoas que não tinham essa capacidade, a existência de seres que flutuavam, e os espíritos com seus corpos muito mais leves do que os nossos materialmente, que eles estão no outro plano vivatório, eles pudessem flutuar a ficar a determinadas alturas, eles pudessem direcionar-se a espaço, a própria pobreza de linguagem traria o entendimento para aquelas criaturas que estes seres teriam que ter asas. Porque o único ser, a única referência de algo capaz de voar para eles, naquela época, então, seriam as aves. Por isso, essa é justamente a colocação de seres a lados o tempo todo, que nós vamos ver. Nós vamos ter, então, quem são os anjos, segundo a doutrina espírita, e a resposta que nos traz, os espíritos, Alain Kardec, na questão 490. Espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Kardec nos traz, uma questão também, a 128, que ele questiona, os anjos, arcanjos, serafins, são seres criados, à parte, Deus os fez, especialmente, para determinada função, e os espíritos nos respondem, nos traz a resposta, de que são os nossos irmãos, que atingiram, através de muito esforço, o mais alto grau, na escala evolutiva. Que escala seria? É uma escala que, desde a criação do nosso ser, da nossa individualidade por Deus, nós vamos galgando, degrau a degrau, passando através de experiências, reencarnatórias, aprendizados diversos, a níveis mais altos. Quando o ser atinge esse nível extremo, de pureza espiritual, onde moralmente, intelectualmente, ele já está no topo da escala, Kardec nos referencia, segundo a obra espírita, que eles já possam ser denominados, como seres anjos, como angélicos. Então, essa é a referência que nós, na doutrina espírita, podemos adotar. E vamos entender o porquê, da confusão, com outras classificações. Então, Kardec define, três classificações, para ser mais específico, de seres que nos acompanham. Que seriam, os espíritos protetores, os familiares, e os simpáticos. O que seriam os espíritos protetores? Seria aquele, ou o anjo guardião, é sempre um bom espírito, mais evoluído, que o seu protegido. Tem que ser. Porque, se nós precisamos ser, referenciados, direcionados, a determinado comportamento, nós precisamos ser, por alguém que saiba melhor, do que nós. Se nós queremos aprender algo, algum trabalho, precisa ser feito, por alguém que tenha mais conhecimento, daquele trabalho, do que nós, possamos ter. Porque, qual aprendizado, que nós iríamos tirar? Em questão espiritual, e moral, existe um outro fator, muito mais importante, que é, a, o nível, espiritual, espiritual, a maturidade espiritual, o nível moral, da criatura. E André Luiz, no livro, Mecanismos da Mediunidade, quando ele trata, um capítulo chamado, Indução, ele faz uma referência, bem interessante, de que, moralmente, seres, que se, aproximam, que compartilham, espaço, e vivências, não necessariamente, a idade, cronológica, a idade física, determina, a superioridade moral. Por isso, podemos perceber, até mesmo, crianças, filhos, que são, moralmente, superior, aos próprios pais, e são capazes, de induzi-los, a comportamentos, morais, mais adequados, porque, estes seres, já atingiram, moralmente, e espiritualmente, um nível, mais elevado, que o dos próprios pais, e vem para, como filhos, estimulá-los, a fazer melhor. Que nós, como pais, às vezes, nós temos a noção, de que sabemos tudo. Isso, é transmitido por nós, muitas das vezes, naturalmente, aos filhos, e eles, às vezes, nos olham, até mesmo, dessa maneira. Outro dia, estava minha filha, com algumas questões, a ser resolvidas, da escola, e era de matemática, e ela adora matemática, adora, quando não está fazendo. Então, ela me trouxe, todo um quadrado, com uma referência, de números, e retas, cruzando, falou, papai, como é que eu faço, essa conta aqui, que eu não estou entendendo? Ela falou, primeiro, deixa eu entender, me referenciar, porque eu nunca vi isso, na minha vida. Ela me olhou, assim, que absurdo, como você nunca viu? Você não foi para a escola? Falei, bom, eu até aqui fui, mas na minha escola, eu não ensinava isso, não. Ah, eu não acredito, então, como que eu vou aprender? Eu falei, sabe como que você vai aprender? Junto com o papai, nós vamos ter que aprender juntos. E para nós, de uma cultura, cujos métodos de ensino, às vezes, diversificam, dos de uma a outra, como aqui, a metodologia, é um pouco diferente. Matemática, você pode atingir, os mesmos resultados, de diversas formas. É uma ciência exata, mas com caminhos diversos. E a duras penas, eu digo a vocês, eu tive que assistir um vídeo, de 15 minutos, 10 a 15 minutos, no YouTube, pelo menos, umas quatro vezes, para conseguir entender, aquilo que estava ali, para ser transmitido, para a criança. E junto, com ela aprendendo, eu tentando colher delas, aquelas informações, que ela pudesse ter da escola. Mas, eu já tinha percebido, que ela não prestou atenção. E ficava difícil, porque como eu não sabia, também a temática, estava aprendendo, não tinha moral suficiente, para manter a atenção dela. E ela ficava, como que fazendo, aquele tipo, ele também não sabe, eu não sei, vai ficar isso para amanhã. Mas, conseguimos, a duras penas, e resolvemos. Só que aconteceu, um detalhe curioso. o exercício, que havia sido dado a ela, na verdade, era de um coleguinha dela, que nós moramos numa casa, e dividimos com famílias, também brasileiras. E o filho da nossa vizinha, um deles, participa com a Michelle, mas o outro, é uns dois níveis, acima, uns dois anos, à frente da Michelle. E justamente, ela foi carregada, de levar, porque o menino estava doente, o homework, do menino para casa. e eu não me liguei, e ela não sei porquê, que também, assim, você aprende, aprendi, você viu, vi, mas como que você não sabe fazer? E fiquei um pouco nervoso com aquilo. Depois que terminamos e tudo, bate a vizinha na porta, disse, o dever de casa do meu filho está aí? Falei, eu não acredito. Falei, é, porque mandaram, a escola disse que mandou. Falei, é, tá, né, e já está resolvido. Adiantamos os passos, né, os dois. Mas como nós vemos, quando você não transmite segurança no que você faz, até uma criança é capaz de perceber, e não consegue, ela não se sente estimulada, a prestar atenção. Se uma criança não é capaz de prestar atenção, ou se sentir motivada a aprender, por alguém que não está dominando, imaginemos nós adultos, com tantas percepções. Trata-se de um orientador principal e superior. Opa, é, superior. Aí nós vamos ver aí no caso do Chico Xavier, que ele tinha o guia espiritual dele, que realmente o principal era Emmanuel, e os auxiliares que trabalhavam junto com a permissão de Emmanuel, para que pudesse ser realizado todo o trabalho. E era uma playa de espíritos. André Luiz, Cheira, Bezerra de Menezes, e por aí vai. Almas elevadas mesmo. Até mesmo poetas, grandes poetas. Certa vez, Casimiro Cunha estava transmitindo, querendo transmitir algumas poesias, mas de um nível altíssimo de intelectualidade, para Chico Xavier. E ele, no princípio das suas atividades, ali trabalhando para ajudar a sustentar uma família, muito pobre, ele trabalhando em um bar, e esse bar, o dono tinha uma horta no fundo. E no momento em que Chico estava ali aguando, aquele canteiro de vegetais, a horta e tudo, Casimiro tentando convencer ele, transmitir para ele, ensinamentos sobre as estrelas, os astros, as galáxias e tudo. E o Chico não captava aquilo, porque culturalmente o Chico não havia tido chance de estudar tanto. E dizia ele que aquilo não entrava. E o pessoal pergunta, mas e aí, Chico? Até que num dado momento, ele falou, olha, vou tentar fazer o melhor que eu puder. mas esse ser realmente vai dar muito trabalho, vai ser difícil de conseguir transmitir o meu conhecimento para ele. E o Chico fala numa maior simplicidade, numa maior humildade. Fala, eu ali, mal conseguindo agoar o meu canteirinho de alfaz, e ele querendo me falar de estrelas, de galáxias, era muita coisa para a minha cabeça. As minhas alfazas já me davam bastante trabalho. Nós vamos ter também os espíritos familiares. Estes são os nossos orientadores secundários. Embora menos evoluídos, igualmente querem o nosso bem. Podem ser espíritos de parentes, familiares ou amigos. Seu poder é limitado e sua missão é mais ou menos temporária junto ao protegido. Essa é uma exceção. Raros são os familiares que conseguem ficar próximos dos seus parentes, dos seus amados, e não sofrer com eles ao ponto de complicar e atrapalhar o estado mental e emocional daqueles com os quais ele compartilha o espaço. Porque se o espírito está mais tranquilo, sereno, espiritualmente ele está equilibrado, eles chegando no ambiente em que nós estamos, ou nós chegando como aqui neste ambiente em que eles estão, nós vamos ficando mais tranquilos, calmos, serenos. Mas se o espírito, por uma questão qualquer que nos aflige, também se afligir, ou até se afligir mais do que nós possamos estar, ele vai nos induzir, como o André Luiz nos trouxe, a indução espiritual, a ficarmos mais agitados. Então, não vai trazer benefício nenhum. Existem, com exceções, raríssimas, que espíritos familiares são capazes de amparar os seus protegidos. Chico Xavier novamente, nos perdoe, o apóstolo do amor, não ferir a humildade dele, que nós sabíamos tê-la, foi amparado pela própria mãe diversas vezes. Onde, depois que a mãe desencarnou, Dona Maria João de Deus, levado a conviver com uma madrinha, assediada por espíritos que queriam prejudicar a Chico Xavier, porque tinham já uma noção do trabalho que ele viria a trazer, que iriam tornar a sua vida o pior possível e fazer com que ele não tivesse equilíbrio para desenvolver-se adequadamente. A madrinha, ele fincava garfos no corpo, na região abdominal, simplesmente para torturá-lo. Deixava-o sim se alimentar. Certa feita uma ferida que um de seus primos, seu primo, filha dessa madrinha, tinha e não se curava, uma dessas, senhoras que praticam curas, disse que se a ferida fosse lambida por uma criança, a cura seria mais rápida. E a madrinha não fez o Chico fazê-lo, lamber aquela ferida, obrigou-o a fazê-lo. E certo dia, Chico, já desesperado daquela situação, não conseguindo mais conviver naquele ambiente, pede socorro à mãe. Chama a mãezinha, porque ela parecia para ele em espírito. e ela lhe aparece e lhe pede mais calma, mais paciência, que a situação iria ser resolvida, mas que ele precisava esperar um pouco mais. Ele dizia, a certos momentos, estar com fome. Certa vez, ele tinha tanta fome, mas tanta fome, que ele pedindo à mãe que lhe desse condições, porque ele já não conseguia manter de pé, a mãe lhe disse, espere um pouco que o auxílio já virá. Mas como espírito, como carregar uma sacola de supermercado ou qualquer alimento para entregar ao filho. E eis que aparece, alguns instantes após, um cachorro trazendo na boca um enorme jatobá, que é uma fruta de altíssimo teor proteico. É praticamente você tomar um copo de leite ou comer um bom bife. A mãe lhe ensina a misturar aquela fruta, fazer um determinado caldo, para que possa se alimentar e manter a saúde do corpo. Então, aí nós vamos ver que ela teve equilíbrio com o espírito para ver o sofrimento do filho, mas entender que aquele sofrimento era para o bem dele, para burilar. Nós vamos ter também os espíritos simpáticos. Podem ser bons ou maus. Esses daí é a coisa completa para o nosso lado, viu, pessoal? Conforme a natureza das nossas disposições íntimas, nós atraímos estes espíritos para próximos de nós de acordo com o que nós idealizamos interiormente. O que nós gostamos mais, o pensamento que nos domina mais o ser. Contínuo de nossa vida nós temos diversos pensamentos. Joana de Angeles traz na obra O Ser Integral, O Homem Integral, que nós temos mais de 60 mil pensamentos diários. Se nós imaginarmos desses 60 mil formos fazer uma avaliação, quantos que são realmente pensamentos elevados, quantos que são pensamentos ali do nosso dia a dia e quantos que são pensamentos inferiores? Eu, por mim, fazendo uma autoanálise, a porcentagem de pensamento elevado chega a ser bem pequenininha em comparação. Uns 10 ou 15 devem passar de vez em quando ali no dia. no normal do nosso dia a dia, agitação, a própria interação com as outras mentes nos deixa muito, muito exaltados. Então, atraímos para próximo de nós seres que compartilham os mesmos pensamentos. Como dizem, diga-me com quem andas, diga-me o que pensas e que eu te direi com quem andas, com a nossa companhia espiritual. Ligam-se a nós por uma certa semelhança de gostos de acordo com as nossas inclinações, as nossas tendências, aquelas questões que nós damos mais valor. Qual a missão do anjo de guarda, então? Sua missão em relação aos seus protegidos é como um pai em relação aos filhos. Quero o bem, quero o melhor, mas tem que saber tratar bem o que é melhor com o que é o próprio querer. Então, ele busca sempre auxiliar com os seus conselhos, trazer boas informações, boas diretrizes para que ele possa ir para o caminho do bem. Um exemplo é que num dia lindo de verão como esse, numa tarde de verão, numa praia tão próxima e maravilhosa como a que nós temos, o nosso protetor espiritual, enquanto nós estávamos, talvez, no transcorrer do nosso dia, ah, hoje eu não vou lá não, dia dos pais, ir para o centro, já comi tanto, vou tirar aquela sonequinha agora de tarde, vou relaxar um pouquinho, aquele churrascão que às vezes esteve ali no horário do almoço, pai, nesse dia, pode tudo, né? Minha filha falou, pai, hoje você pode comer, dormir, fazer tudo que você sempre gosta de fazer. Falei, mas eu não faço tanto assim, exagerando. Falei, não, você tenta fazer e eu vejo que você não consegue, mas hoje você pode, papai. Falei, não, papai, tem que preparar uma palestra que vai para a Long Branch, mas logo hoje, logo hoje eu preparei para não ter justamente motivo para relaxar, porque senão depois fica mal acostumado. Mas digamos que aí quando nós estamos nessa Madonna, hoje eu não vou não, bateu a preguicinha. Aí uma voz, algo dentro de nós, um pensamento, vem, vai lá sim, vai lá e dá uma olhadinha como é que estão as coisas, toma um passe. Às vezes eles falam até assim, vai lá só tomar um passe. Aí você para e pensa, chego lá, uns 40 minutos, já falaram, tive que falar, fico mais uns 15, tomo um passe, vem embora rapidinho, ninguém me vê, aqui pode sair pelo fundo, não tem que estar todo mundo vendo, e já está bom. Você começa a animar, ele fala, vai lá tomar um passe, fica uns 5 minutinhos. É, faz mal ficar uns 5 minutinhos, não, quem fica 10, fica 15, até que eles conseguem nos trazer. e há um feito muito bom. Por quê? É a intenção deles, nos estimular com poucos, mas conseguirão muito. Consolado em suas aflições, a dor quando nos visita, a aflição, quando Cristo diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, é uma afirmativa muito forte. Por que que serei esse capaz de suportar todas as nossas aflições aflições em si próprio? Mas não é ele em si, é na sua mensagem. É o equilíbrio, é a paz que ele nos dá. Por isso, no determinado momento em que a dor aparentemente seria extrema, em que ele se despedia dos discípulos para poder ser já crucificado, preso, mal julgado, injustamente, e crucificado, ele diz aos seus apóstolos, aos seus discípulos, no momento que nós talvez pudéssemos estar desesperados, já antecipando a própria morte. Ele diz, a minha paz vos deixe, a minha paz vos dou. Não a dou, como o mundo a dá. É lindo isso, é maravilhoso, porque é o amor, é a alegria de poder estar servindo através do próprio sacrifício pessoal de um corpo que é uma veste, o espírito sobressai sobretudo, permanece. E a sua mensagem continua nos laminando o coração e nos trazendo paz até hoje. Orientar o seu protegido pela senda do bem. Orientar não quer dizer fazer com que a pessoa, orientar, nós estamos direcionando a pessoa sem tomar a direção das mãos delas. Orientar é dar as opções, esclarecer melhor sobre os caminhos a seguir. Eu vou por esse ou vou por esse lado? Eu gostaria tanto de fazer tal coisa, aquele trabalho que às vezes me sai, quanto dinheiro que eu posso ganhar mais, trabalhar cinco, seis horas a mais no dia, vou juntar muito mais dinheiro, vou poder comprar logo aquilo que eu almejo, poder mandar muito mais dinheiro às vezes para o Brasil, que agora está se valorizando tanto, mas eu vou ter que deixar de ir no centro, eu vou ter que parar às vezes de ir a uma visita aos asilos, de talvez fazer um evangelho na casa de alguém e o pior, às vezes, dependendo do número de dias e de horas, deixar de fazer o próprio evangelho no lar. e vem o perfeitor e nos coloca naquela posição. Será que vale a pena realmente tanto trabalho, tanto esforço e a saúde se desgastar tanto? E os gastos médicos depois? E você talvez se afastando do centro, da doutrina, das boas instruções, do trabalho para o bem, o que vai trazer para você? E você sente aquele frio na barriga e diz que eu vou continuar aqui nas minhas oito horas, que sejam seis dias e já está de bom tamanho. Já me permite o tempo para poder continuar frequentando a casa, participando dos trabalhos. Levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. É tão difícil a gente levantar o ânimo de alguém quando a pessoa está querendo ficar caído. É tão complicado você querer trazer algo de bom para a pessoa, fazer com que ela sorria quando ela, na verdade, está às vezes até gostando de estar ali naquela situação que ela está, deprimida. Porque tem pessoas, muitos de nós, às vezes, eu digo por mim, que às vezes por carência afetiva ou emocional, quando se sente cuidado porque vêem que nós estamos tristes ali, quase que desanimando-se já de caminhar, de levantar o olhar para Deus e pedir forças para continuar dando mais um passo. Algumas pessoas, principalmente em um ambiente como o que é que nós convivemos, percebendo esse nosso estado vem nos acolher. É natural aquele que está melhor vai parar porque não está tão bem. Para que amanhã, quando este precisar, tenha também quem possa acolher. E as pessoas se aproximam, mas fulano, eu estou percebendo que você está triste. Não, estou bem. mas eu percebo, eu sinto. Aí a pessoa para desviar um pouco, eu sinto, como se fosse médium. Estou sentindo a sua aura, a pessoa está com aquela cara, bota uma maquiagem negra, está de preto. Até eu sinto como médium desse jeito. Eu sinto que você não está bem. Eu imagino se não tivesse. Ah, mas eu vou te contar. E quando a pessoa começa a descarregar e vai descarregando e vai descarregando. Se aquele que está escutando não estiver preparado para escutar realmente e trazer mensagens, estímulo para aquela pessoa levantar-se, para poder estimular-se e um pouco mais, é perigoso que ela também caia. É perigoso que ela também seja puxada. Então, muito cuidado. Por isso que o Cristo recomendava sempre nós buscarmos fazer os nossos trabalhos a dois. Porque nós verdadeiramente não sabemos o nosso eu como está. Às vezes nós estamos ótimos na parte da manhã um pouco menos no meio-dia até a parte da tarde estamos péssimos à noite e não entendemos o porquê. Às vezes o desgaste no dia a dia, o trabalho, o trânsito, o chefe, a família, uma coisa e outra. Nós levantamos como anjos e vamos nos deitar como caídos, como anjos caídos. Então, muito cuidado. Sempre alguém por perto, sempre um companheiro que possa também ajudar a estimular. Se resguarda melhor. e aqui para decorar, como assim a gente colocou no Pará, é acolher, o anjo vai fazer. Nós fizemos ali aquele tipo de frase que ajuda a memorizar. A, de auxílio, C, de consolar, O, de orientar e ler, que levantar-lhe o ônibus. Então, acolher, que é de acolher, parecer com acolher. Mas é o Cebolinha que está falando. É acolher. Eu vou acolher o meu protezido. Imagina, né? Os anjos se reunindo. O que você estava fazendo? Eu estava ali acolhendo o meu protezido. Que Deus abençoe esses seres por estarem nos acolhendo o tempo todo. Nós vamos ver, segundo a questão 495, de O Livro dos Espíritos. E essa é uma das questões que me chamou a atenção fazendo essa pesquisa para a palestra. Ela é a única questão que nós temos dois Espíritos trazendo uma resposta. Que eu pude perceber. Se vocês conhecerem alguma, nos traga, por gentileza, que pesquisando na Revista Espírita e na Obra Espírita, não conseguimos levantar outra. Nesse aspecto. Santo Agostinho e São Luís. Dois Espíritos de altíssimo nível espiritual que participaram juntamente com a equipe espiritual que trouxe as mensagens de esclarecimento e as respostas às perguntas a Allan Kardec. Alguma mensagem eles querem nos trazer, trazendo em dupla a certeza da existência desses seres. Para que não ficasse dúvida, os dois praticamente Espíritos, São Luís principalmente no livro dos Médiuns, ele tem diversas respostas que ele nos traz. Ele participa em diversos esclarecimentos. Santo Agostinho sobre o autoconhecimento na obra Espírita, questão 919, é uma das mais trabalhadas. O conhece-te a ti mesmo. Então, por que também eles juntos trazendo sobre os anjos a doutrina dos benfeitores espirituais? Então, já nos traz. É uma doutrina, ou seja, um conjunto de princípios. Uma filosofia, de uma silência ou de uma religião. É algo que é verdadeiro. Tem todo um tratado, tem toda uma teoria e uma prática sobre esses ensinamentos. E se nós quisermos investigar bem essa doutrina, aí vai a dica por que os dois também fizeram esse trabalho juntos. Nós vamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, onde se fala dos anjos guardiães e espíritos protetores, são mais de 30 questões, incluindo essa, que nós vamos conhecer essa doutrina mais a fundo. Eles vão nos explicar se é necessário estar próximo o tempo todo a este espírito, qual o nível de proteção que eles realizam conosco, diversas outras informações que eles nos trazem. Ou seja, formam-se com o corpo doutrinário, trazido do plano espiritual para nós. Que, pelo seu encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos. Nós acreditarmos que tem alguém que nos ama, que nos quer o bem e quer fazer com que nós cresçamos perto de nós, todo o tempo, participando do nosso dia a dia, das nossas decisões e estimulando-nos, acolhendo-nos, é muito estimulante. Nos dá mais tranquilidade, mais força e vontade de seguir a vida. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter sempre juntos de vós seres que são tão superiores? Allan Kardec trabalhando e por aí nós imaginamos a equipe espiritual que o acompanhava. O Espírito da Verdade coordenando e os outros São Luís, São Paulo, São Agostinho e por aí vai. A própria Joana de Ângeles participando desse trabalho é muito, muito bonito. Kardec questiona seu protetor espiritual se caso este lhe daria auxílio porque depois que ele se declarou seu protetor, certo? Se este lhe daria auxílio até mesmo nas questões materiais, se caso ele necessitasse. E o Espírito lhe responde, não te auxiliar, não te ajudar, seria não te amar. Ou seja, precisa-se realmente tem a necessidade material, não pelo luxo ou pelo excesso, nós vamos buscar meios e formas de trazer, orientar as soluções. Que você busque as soluções para aquelas questões. Kardec teve diversas falências financeiras por questões de envolvimento com outras pessoas. Porque ele era muito honrado e muito digno. Mas nem por isso deixou de trazer e produzir todo o trabalho que hoje nós temos na mão. Às vezes nós questionamos assim, quanto esses Espíritos podem participar do nosso dia a dia. E Hilário Silva, num livro de Chico, psicografado por Chico Xavier, que agora nos surgiu o nome, ele traz uma história que fala dessa presença espiritual bem marcante e interessante. Ele traz um relato sobre Noel Dias e Olavo de Souza. Olavo Souza. Olavo Souza era um homem até bem sucedido na sociedade, para que a gente possa se referenciar. E Noel Dias era um homem que estava passando por certas dificuldades na região de São Paulo. E certo dia, Olavo Souza numa lanchonete na região de Vila Maria de São Paulo, fazendo o seu lanche habitual, eis que percebe uma agitação, uma correria, e de repente um homem é agarrado por um dos funcionários da lanchonete e este começa a dizer que é um ladrão. E as pessoas começam a chamar a atenção e a olhar e percebem um homem muito magro, muito escoado, um pouco sujo e com a barba por fazer, com o objeto por debaixo dos braços. E todos ali gritando ladrão, ladrão, prende, bate, isso e aquilo. Um policial chega e já buscando de uma maneira um pouco turbulenta ou bruta tomara as providências que supostamente lhe cabia, vai prender aquele homem. E Olavo Dias, no caso, pensa como que eu vou deixar este homem ser preso dessa maneira? Algo vibrou no seu coração para que ele pudesse auxiliar aquele ser, aquela criatura, Noel Dias. Então ele, no momento, a reação que ele tem e ele diz não, não, não. Não façam isso. Ele é meu funcionário e com certeza ele cometeu um engano pensando que o objeto era meu e acabou pegando o que não devia. Mas ele é meu funcionário e trabalha comigo. Deixe-me em paz. Não façam isso. E as pessoas ficaram pressionadas porque um homem sujo, mal vestido, trabalhar para um homem tão distinto e ele, como que se aproximou dele, dando a entender que eram realmente próximos um do outro, pegou o objeto, devolveu ao dono e pediu que a questão ficasse por ele mesmo esclarecida. E saiu acompanhando aquele homem, Noel Dias, para fora do ambiente do bar. Quando chegaram a uma esquina, ele fala, mas como que você me faz uma coisa dessa, meu irmão? Eu não sei porque eu fui fazer o que eu fiz. Como você vai procurar tirar uma pertença que é de outra pessoa? Eu sou espírita e eu tive que acabar mentindo para você não ser preso. Olha, espírita naquela época eu não mentia, não. Se for hoje em dia, eu não sei. Acredito que também não. Ou tenta, né? Pelo menos. Mas a dignidade daquele homem era tremenda. Ele disse, eu tive que mentir para poder auxiliá-lo. E ele pede ele perdão. Chorando, Dias, eu sou doente do peito, eu tenho asma e não consigo trabalhar. Não consigo encontrar trabalho, estava mais gérrimo. E chorando, lhe diz, eu tenho família, mulher e seis filhos que estão com fome, estão na miséria. E hoje, saindo de casa, meu filho estava competindo por um pedaço de pão com um cão que estava na rua. E aquilo me tocou muito como pai. E eu disse em desespero, qualquer maneira que seja, eu vou trazer algo para dentro de casa. E esta foi a única forma que, infelizmente, no desespero, eu pude encontrar. Mas parece que nem para roubar eu estou servindo de tão fraco que eu estou. e Olavo Souza naquele momento sente-se constrangido porque viu que não era intencional pelo querer, era um desespero, era uma atitude de desespero. Atira, retira algum dinheiro do bolso, alguma quantidade que pudesse assistir, aquele homem me entrega e diz, aonde você mora? Eu moro na região, aqui, em um bairro afastado de Vila Maria mesmo, nos casebres. me dê o seu endereço e na primeira oportunidade que eu tiver, eu irei até a sua casa e procurarei te ajudar. Passou praticamente um período de horas, estava lá, Olavo Souza, na casa de Noel Dias, trazendo mantimentos, recursos para que a família pudesse se manter. Quando ele chegou, Noel Dias não estava em casa, havia saído para procurar recursos médicos porque as crises já estavam piorando de asma que possuía. Deixou com a esposa e para os filhos alguns recursos e foi mantendo aquele cuidado com a família, aquela assistência. E no centro espírita, no local que ele frequentava, pediu alguns amigos que lhe auxiliasse para que pudessem manter constantemente a assistência daquele lar. E certo dia ele teve que sair para viajar, mas recomendou a alguns amigos, cuide dessa família, por favor, não deixe de faltar analisado, assistindo um outro ser, auxiliando-lhe da melhor maneira, levantando-lhe o estímulo. E foi para uma outra cidade, a negócios. Alguns meses depois, quando ele estava num grande aeroporto, já buscando retornar a São Paulo, eis que o voo estava praticamente em cima da hora e ele um pouco que ansioso para poder pegar o avião porque não podia perder aquele voo, uma reunião de negócios ou esperava em São Paulo, ele vê um amigo que já estava disposto a ajudá-lo a conseguir uma maneira de embarcar na aeronave. E ele agitado e ali apreensivo para chegar logo à fila de embarque, ao check-in, eis que quando ele já está se aproximando e o amigo lhe assina, ele sente como que uma mão, um braço forte lhe segurar, mas ao mesmo tempo ele sente como se fica envolvido por uma força tremenda que ele não consegue resistir. E ele tenta se esquivar um pouco e não consegue e quando vira e se apercebe é Noel, é Noel Dias que está ali. E ele olha um pouco já mais refeito, mais saudável, vestido humildemente, simplesmente, mas bem vestido e limpo. E ele até se assusta porque dá miséria para estar ali no aeroporto de outra cidade, grande cidade. Mas você aqui, o que você está fazendo aqui? Ah, doutor, eu vim aqui para conversar com o senhor um pouquinho. Eu queria te agradecer, mas agora não, por favor. Eu estou atrasadíssimo, eu tenho que pegar o avião. Não, mas é só um pouquinho, é só um minutinho. Eu queria agradecer o senhor por tudo de bom que você fez por mim, que o senhor fez pela minha família, pelos cuidados. E ele tentando ali, Olavo de Souza se esquivar, ele não conseguia e como o espírito da consciência bate, né? Dê atenção, cuide. Ele tentou no melhor do seu tempo quando ele percebeu que o voo já estava pronto para sair, ele, ok, então, nada, fica aqui, eu te procuro quando eu chego em São Paulo, a gente se vê, tchau, fui embora. Só que quando ele chega no portão de mar, que já esgotado, todas as passagens, ele não teve como embarcar e o vião já estava até saindo. Ficou frustrado, um pouco irritado, mas disse, ah, já perdi, perdi, agora, remediar. Então, deixa eu dar atenção para o meu amigo que ele tanto merece. Quando ele se vira, já o amigo não estava ali por perto mais. Ele se desligou do fato, conseguiu pegar o outro voo e retorna a São Paulo. Quando, a caminho, eles recebem a notícia no próprio avião de que o voo que eles haviam, que ele havia perdido anteriormente, havia caído o avião e várias pessoas todas haviam morrido, haviam desencarnado. Ele se chocou com aquilo, porque, na verdade, aquele companheiro que ele tanto auxiliou havia salvo, por um momento inoportuno, aparentemente, a própria vida daquele em que o acordeira. Voltou de São Paulo ansioso para encontrar o amigo e dizer o quanto que ele era grato por aquele momento em que poucos minutos lhe salvaram a própria vida. E eis que não foi a surpresa quando ele chega naquele humilde casebre, naquela favela em que Noel Dias vivia, que ele venha saber que este havia desencarnado dois meses antes. Ou seja, Olavo Souza foi acolhido, foi amparado, porque não era o momento dele desencarnar naquele acidente aéreo por um espírito. Um amigo que ele auxiliou, que ele deu auxílio materialmente, acabou sendo um anjo protetor para ele, um defeitor, acabou lhe retornando o benefício como a proteção espiritual também. O que nós damos de bom nós também recebemos. Pronto sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem. Escalar, subir essa montanha do aprendizado, do amor, da paz interior, é bem engrenho mesmo, mas não é impossível, porque diversos já os fizeram. E nós o faremos, porque estamos recebendo a mão amiga o auxílio para fazê-lo. Porque se só estivéssemos, não seria possível. E mesmo quando lá atingirmos o pico, com certeza a mão de Deus estará estendida para que nós possamos continuar a nossa elevação. Mais sinceros dedicados amigos do que todos os que mais intimamente nos liguem na Terra. Acredito que todos nós, pelo menos, acredito que nós tenhamos um amigo pessoal, alguém que nós conseguimos nos identificar melhor. Aquela pessoa que com quem você liga e consegue se desabafar mais facilmente. Ou aquela pessoa de quem você aproxima e sente que pode desabafar, falar das suas dificuldades. Ou até que às vezes você nem fala, ela já sabe, olhando nos teus olhos, mesmo que você desfaz, as dificuldades que você esteja vivenciando. E compartilhe as alegrias também. Então é muito bom quando nós temos esse tipo de pessoa por perto. Quando nós podemos sentirmos sempre amparados ali por alguém que a gente possa confiar. Então, os Espíritos nos trazem que o anjo protetor, o benfeitor espiritual, ele é mais, muito mais além do que esse melhor amigo que nós temos na Terra. que nós simplesmente não conseguimos ainda valorizá-lo e identificá-lo da maneira como ele poderia. Então, outro dia, vendo na porta do quarto minha filha fazendo um cartaz assim, uma cartulinha, eu não entendi o significado. Aí eu vi ela colocando as fotos lá de umas amigas que é a de cima, que ela brinca, a filha da vizinha, umas outras lá da escola, e ela colocando coraçõezinhos e desenhando nove anos de idade. E colocou-la na porta do quarto lá de todo o tamanho dela, né? BFF. Aí eu olhei aquilo assim, fiquei olhando, falei, meu Deus, o que quer dizer isso, né? Tá lá, mas o dela era parecido nas cores só, porque tinha as fotos das meninas. Eu tô olhando aquilo lá, BFF, as fotos das meninas, tô tentando entender, entender, entender. e fiquei com aquilo, não tinha ninguém em casa pra me intuir, né? E fui pro centro, e tô lá, tranquilo, e parece que certas coisas quando começam, elas continuam pra poder te ensinar que você tem que aprender o significado daquilo. Eu chego no centro, nunca tinha escutado, pessoal, nunca, apesar de pouco tempo aqui, mas nunca tinha escutado esse termo, assim, essa linguagem, né? dos jovens até. Eu chego no centro e na livraria uma amiga nossa conversando com a outra e eles falam, ah, mas porque hoje eu liguei pra minha BFF. Eu falei, começou hoje cedo e vai terminar, difícil. E fiquei calado. E tô nali, percebendo. Na época, Simone do Rafael, talvez aqui alguns conheçam, também tava participando da casa. Ah, que eu passei um texto aqui pra minha BFF e tá tudo ok com ela. Ah, não aguentei. Falei assim, que daná de BFF que é esse aí, né? Falei, best friend forever. Melhor amigo pra todo sempre, né? Falei, que lindo, bonito. Me emocionou, porque eu fui lembrar de um amigo que eu tinha na infância, que eu acho que todos nós não tivemos esse grande amigo ou temos ainda. Quem tiver, deve valorizar muito e agradecer a Deus se puder conviver com ele. Depois de adulto, né? lembrar da infância, nós éramos irmãos. Os nossos pais, os amigos falavam assim, ah, os dois irmãos indo ali e a gente se dava tão bem, melhor até do que eu me dava. Afinidade espiritual, claro. E eu lembro desse amigo e meu coração vibra diferente, ele comparsa diferente. Então, quando elas me explicaram o que era o BFF, eu lembrei dele e automaticamente veio a lembrança dele. Chamava Jun, né? E eu pensei assim, né? Eu falei, gente, que força que tem uma frase você utilizar o melhor amigo para tudo sempre. Porque o anjo da guarda, o espírito protetor, ele nos acompanha antes da nossa encarnação. Às vezes, quando nós estamos dando os primeiros passos, ali na vontade de evoluir como espíritos, já individualidades, eles já aceitam por amor, por amor, não são obrigados. eles já aceitam cuidar de nós como plantinhas, que são depositadas ali, a sementinha, eles vão esperando crescer, as formigas vêm, eles vão afastando, vão cuidando até para poder crescer e frutificar. E é muito bom a gente poder sentir se afagados, acolhidos e amparados por esses seres, por essas pessoas mesmo que nos amam tanto. E fechando o nosso estudo da noite, nós podemos todos ser anjos de guarda e auxiliar. E a vida nos promove meios e recursos para receber o mesmo auxílio, muitas das vezes em momentos que nós menos imaginamos. Talvez nas visitas que realizemos, aqui sabemos que faz aos asilos, a filha do Manuel diz certo dia, Manuel, tarefeiro, talvez alguns conheçam, outros não, ele faz também os mesmos trabalhos que aqui vocês fazem de visitar os asilos, os hospitais, os senior house, os nursing home, e outro dia a filha dele, a Melody, tem 12 anos de idade. Ele já preparando, ela vai visitar, faz com ele atividades também do grupo de palhaço, ela falou com ele assim, falou, é papai. Ah não, ele falou com ela assim, é Melody, quando eu ficar velho, velhinho, já não der conta de mais nada, quem vai cuidar de mim? Ela falou, ah papai, vai ter que ser o mesmo pessoal que você está cuidando, né? Hoje que você vai lá visitar, porque você, é muito esperto, hoje você vai lá visitar, e amanhã você vai ser visitado. Ele parou e pensou, que ela falou, eu vou ter que cuidar da minha vida, mas eu vou lá te visitar, pode ficar tranquilo. Ele parou e pensou, e falou, mas sabe que ela tem razão? Porque nós estamos plantando um trabalho, talvez para nós mesmos amanhã. O nursing home não quer dizer que a família seja fria, ou indiferente, alguns até o são, mas é porque lá, às vezes, você pode ter melhor cuidado. A saúde pode estar mais bem mantida, num ambiente que exige mais atenção, 24 horas, medicação, assistência médica. Então, ele parou e ficou dentro dele ali, disse ele que deu um impulso, ele falou, eu não posso deixar esse trabalho cair de jeito nenhum, porque eu estou trabalhando já é para mim mesmo, estou cuidando de mim mesmo. E o que aconteceu com um certo companheiro, certa vez, aqui nos Estados Unidos. Ele, quando ainda criança, passava por muita necessidade. E caminhando pelas ruas e pelas casas, ele passando em frente a uma casa, uma menina percebendo o estado que ele se encontrava, outra vez, de fome, de dificuldades nutritivas, trouxe um pão e um copo de leite para que ele pudesse se alimentar. Ele comeu, terminou ali, e com o engraxate, trabalhando muito duro, fazendo alguns bicos ali, tarefas, ele resolveu tirar algumas moedinhas e dar-lhe reconhecimento pelo que ela lhe havia promovido. Ela disse que não, jamais. Minha mãe me ensinou que tudo aquilo que nós fazemos para auxiliar o nosso próximo, o nosso irmão, que é de coração, nós jamais devemos receber nada em troca. Fique tranquilo, estamos quites, estamos bem. O tempo passou, cada um tomando conta de sua vida, os anos foram transcorrendo, ele conseguiu ingressar na faculdade e formar-se como médico, trabalhando no hospital, na região do estado do Colorado. Esse um dia, na área que ele atendia, verificando alguns prontuários, algumas fichas de pacientes que estavam sob os cuidados daquele setor, ele percebeu que havia ali um nome de uma pessoa que estava com referência de data de nascimento e local, a mesma cidade que ele havia morado, vivido, quanto criança. É aquela situação que nós, às vezes, somos convidados. Ah, conterrâneo, é da mesma cidade, da mesma região, vou ver, vou visitá-lo, ver como está, bater um papo. Qual não foi a surpresa quando ele identifica aquela garotinha que o havia ajudado, que o havia auxiliado, quando ele, criança, precisou de um pouco de alimento? Claro que já agora é mais adulto, a mulher, mas se reconheceram mutuamente, deram risadas e começaram a contar de suas vidas e ela lhe contando porque que ela estava em um estado complicado de saúde, tratamento muito caro, muitíssimo caro e eles não tinham condições. E ele simplesmente lhe disse, fique tranquilo, primeiramente o que o hospital faz é cuidar. As contas, as dívidas, elas vêm como uma segunda opção. A pessoa fica doente pela doença, depois melhora, o hospital cuida, aí ela fica doente de novo para pagar a conta. Mas aí, fez o tratamento, conseguiu se restabelecer e chegou o dia da alta, da bendita alta. Aí, traz o departamento, então, traz o departamento financeiro, a duplicada, para que possa ser negociado, o Bill, no hospital. E qual não foi a surpresa dela quando ela foi olhando aquela extensa lista de tratamentos, tudo, ela nem acreditou que tinha recebido tanto tratamento e que ela foi vendo os valores, aquilo foi dando um desespero, um mal-estar, que ela já estava quase passando mal de novo e quando ela olha, no final, o total balance do, né, zero, de todo tamanho. Ela não entendeu e ficou assim, mas como? Perguntou a pessoa que trouxe para ela. E bem do lado, assim, tinha vira e a página. Então, quando ela virou atrás do Bill do hospital, tinha uma referência escrita, conta totalmente paga por um copo de leite e um pedaço de pão. Então, gente, se um copo de leite e um pedaço de pão auxilia tanto, sejamos nós o amparo da palavra, do olhar, do abraço, da proximidade, é suficiente na maioria das vezes. Ficarmos próximos destes seres que nos querem o bem, que nos têm amor e que desejam o melhor para nós. E sentindo nessa casa, durante todos estes anos, a alegria de poder estar aqui convivendo com vocês, percebendo como um amigo, um espírito que vela pelo bem de vocês também, dentre os vários e mais capacitados que existem, torcemos, torço muito para que vocês continuem assim. Que essa nova empreitada, esse novo lar que abre as portas, o Cristo está transmitindo essa responsabilidade a todos nós que aqui estamos, porque participamos também desse trabalho, é porque nós somos capazes de fazê-lo. A montanha que nós estamos galgando, ela é muito íngreme, muito dificultosa, mas nós estamos conseguindo superá-la dia após dia, ano após ano. Que nas lutas de vossas vidas, nós podemos estar junto, participando e contribuindo de alguma forma. Que Deus os abençoe e boa sorte. Que assim seja. Amém.